Luzes, Câmara, Alexi! Olá, sou a Alexi. Sejam bem-vindos ao meu cinema. Há muito tempo os filmes não tinham qualquer som. Em vez disso, usavam placas para dizer ao público o que as personagens estavam a dizer. Corta! No filme Mood do meu amigo Tom, ele faz isso mesmo. Mas vocês também vão ouvir o que a personagem está a dizer. Desfrutem do filme do Tom. O pequeno empregado de limpeza. Ação! Corta! Pela última vez! Nesta cena, largas o balde na cabeça, escorregas na casca de banana e levas com a tarte na cara. Pausa de cinco minutos! É empregado de limpeza. Podes limpar isto para tentarmos outra vez? Podes limpar isto para tentarmos outra vez? Foi hilariante! Um docu como o teu deve ser partilhado com o mundo. Gostavas de entrar em filmes? A ação! O fim! Mal posso esperar para partilhar o próximo filme convosco. Então até lá! Isto foi o Luzes Câmara Lexi! Luzes Câmara Lexi No Disney Junior Tchau, tchau.